Oi meus amores, tudo bom com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Marcia Sales do blog Mulheres de Vano Sejam todos bem-vindos! E já vou logo perguntando, vocês estão quietinhas em casa? Gente, levem a sério, tá? Porque essa doença não é brincadeira, tá matando muita gente Então se cuida, tá? Se resguarda, se você pode, fica em casa Eu vou falar isso enquanto a gente estiver nesse momento difícil, tá? E a gente faz isso por nós, pelas pessoas que amamos e pelo próximo também, tá bom? Então fique em casa, por favor E bora lá falar hoje de tempo de ação dos produtos Se você tá passando por aqui pela primeira vez, ou você já me acompanha, assiste meus vídeos, já se inscreveu no canal Ativa o sininho, porque eu sei que o YouTube anda sacaneando, viu? Porque tem muita gente que não tá recebendo o aviso, então ativa o sininho aí Mesmo ativando, ele às vezes não tá mandando a mensagem que saiu vídeo novo, tá? Mas antes, deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês Olha a minha blusa que eu tô usando Sabe quem me mandou essa blusa aqui, falando sobre cabelo? Carolzinha! Pois é, ela criou uns modelinhos de blusa E tem um site que tá vendendo as blusinhas dela Eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês, tá? Irem lá no site ver Tem uma outra que eu tô apaixonada, que eu acho que eu vou comprar também Essa aqui é muito linda Eu tô adorando, vou mostrar direitinho pra vocês o texto que tá escrito aqui Cabelo, substantivo masculino, aquele que amamos cuidar, hidratar, nutrir e reconstruir Pode ser liso, ondulado, cacheado, crespo ou colorido, todos são lindos Tem vida própria, quando hidratado não quer guerra com ninguém Mina, seus cabelo é da hora Vocês vão me ver muito com essa blusinha, eu gostei Ela não é fechada no pescoço Eu detesto blusa que fecha aqui em cima, tá? Eu não gosto Então se vocês forem me dar presente, a cara de pau Mandem blusinhas com decotes assim, tá? E eu vou comprar a outra, porque a outra é muito linda também Bora ao que interessa Hoje nós vamos falar de tempo de ação das máscaras capilares Eu conheço um monte de gente que fala assim, ó Ai, o produto é tão caro, né? Paguei 150 reais, 100 reais Pra deixar 3 minutos no cabelo Que nada, eu vou deixar 1 hora Ou outras também, que penso assim Se 5 minutos já deixou meu cabelo maravilhoso Imagina se eu deixar 3 horas Deixar 1 dia As loucas deixam 3 dias Gente, se você é dessas, preste atenção nesse vídeo Porque sim, o tempo de ação do produto Faz toda a diferença no resultado, tá? Será que deixar mais intensifica? Será que se deixar menos não faz efeito? Então bora tirar todas essas dúvidas agora Já vou começar falando qual é o tempo ideal Gente, o tempo ideal é o que vem escrito nas embalagens Pois é, se você ignora isso, comece a prestar atenção Por quê? Olha só Todo produto passa por muitos testes Muitas pesquisas antes de ir pro mercado, tá? Eles gastam tempo, gastam dinheiro em laboratórios Testam em vários fios de cabelo E vão fazendo teste de tempo, teste de resultado Vai testando muito Então, esse tempo que eles colocam na embalagem Não é uma coisa Ah, põe 3 minutos Ah, põe 5 minutos Não é uma coisa aleatória, gente É uma coisa que foi pesquisada E aquele produto deu o resultado Deu o resultado que tinha que dar naquele tempo, tá? Então, siga sempre o tempo que vem na embalagem Esse é o tempo certo de cada produto Vocês podem ver que tem produtos que variam 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos Produtos de 30 minutos Hoje em dia eu vejo poucos produtos com ação de 30 minutos, tá? Não tem tantos assim São bem poucos mesmo Mas um produto que fala de 3 a 5 minutos Aí é um produto que você tem uma opção de escolher 3 minutos, 5 minutos, né? Um de 5 a 10 minutos Aí sim você pode escolher entre esse tempo mínimo e máximo no seu cabelo Aliás, que eu me lembre Eu nunca usei uma máscara que veio escrito pra usar mais do que 30 minutos Uma que fala pra deixar uma hora, duas horas Eu não me lembro Sinceramente, eu acho que eu nunca usei nenhuma com esse tempo de ação Então, quer dizer que realmente 30 minutos eu acho que é o máximo de um efeito pra uma máscara de tratamento Seja ela hidratação, reconstrução ou nutrição, tá? É diferente do caso das químicas Que as químicas têm tempos diferentes Tipo descoloração O descolorante, geralmente pra abrir num tom bonito Mas também depende do cabelo Geralmente é de 50 minutos a 1 hora Depois disso ele para de agir Você tem que tirar e aplicar de novo Alisamentos progressivos também tem o seu tempo certo de ação Então, tudo tem um tempo certo Um tempo que foi estudado Um tempo que eles pesquisaram pra ver o que ia dar resultado Se não ia, se mais tem necessidade Então, não adianta a gente deixar um dia inteiro o produto no cabelo Porque isso não vai fazer diferença E quando um produto vem sem a opção de tempo Como eu acabei de testar um da Amende agora Lá fala, deixa alguns minutos Não especifica Então, o que que eu faço? Eu geralmente deixo 10 minutinhos no cabelo Nem 5, nem 30, nem 20 Eu deixo 10 10 é um tempo ideal pra você deixar no cabelo E ter um bom resultado Ah, deixou 10 minutos, achou que pesou Na próxima você usa menos Então, também tem isso Que alguns produtos quando ficam a mais Acabam pesando no cabelo E é sobre isso que eu vou falar agora Então, se eu deixar um produto muito mais tempo Do que tá indicado na embalagem No meu cabelo Vai estragar meu cabelo? Olha Estragar, estragar? Não Não vai cabelo cair Não vai cabelo se desfazer A menos que não seja nem descoloração E nem alisamento, né? Isso você tem que seguir rigorosamente o tempo E ficar sempre de olho na textura do cabelo Na estrutura Como ele tá reagindo Mas máscara de tratamento Não é que vai fazer mal pro seu cabelo Mas o efeito pode dar justamente o contrário Do que o produto promete Vamos supor Hidratação A hidratação Você deixar uma hidratação Que é pra ficar 5 minutos Você deixar 1 hora, 2 horas no cabelo O que que acontece? A hidratação, ela amolece o fio Tanto que quando a gente tá com o cabelinho elástico Qual é a primeira etapa do cronograma Que eles pedem pra não fazer? Hidratação Por quê? O cabelo já tá mole Porque foi tirado fibras Foi tirado a massa do cabelo E se você entrar com uma hidratação Como ela coloca água no fio O cabelo fica mais mole E piora a elasticidade Se você reparar Toda vez que você sai do banho Seu cabelo tá molhado Por mais saudável que ele seja Se você esticar Ele fica um pouquinho elástico Mas isso passa quando ele seca Não é uma elasticidade devida à química É uma coisa natural Porque o cabelo fica mais mole Quando ele tá encharcado de água Então você deixando uma hidratação Que é de 5 minutos 1 hora, 2 horas no teu cabelo Você pode deixar ele um pouquinho Mais elástico Se o teu cabelo já tiver Com um probleminha de elasticidade Pode piorar e muito Então, gente Você vê que é uma coisa boba Que é uma hidratação Em excesso Ela pode trazer um resultado ruim Então, não adianta deixar muito tempo Porque seu cabelo não vai ficar mais hidratado Se você deixar 3 dias o produto no cabelo Isso não existe, tá? No caso da nutrição Mesma coisa Se ele tá falando pra ficar 5 minutos Gente, não deixa 30, 40, uma hora Por quê? Nutrição Ela geralmente tem óleos E na maioria das vezes É uma máscara que acaba pesando o cabelo Já naturalmente ela traz um peso pro cabelo A nutrição, né? Porque ela repõe gordura Repõe lipídios E acaba trazendo mais peso pro cabelo E vai depender do cabelo E depender da máscara também Da potência dela Da tecnologia Tem máscara Se você deixar mais de 5 minutos Teu cabelo vai ficar encebado Pesado Feio E aí o que vai acontecer? Ah, essa máscara é uma porcaria Pesou meu cabelo Eu não uso mais Não vale a pena É um lixo Não Será que você não usou errado? Você não usou o tempo certo? Então Vamos supor que a máscara tem 5 minutos de ação Você deixou 5 minutos O cabelo ficou pesado Então Teu cabelo precisa de um pouco menos de tempo Não tem problema você diminuir o tempo de ação Não vai tirar o efeito da máscara Você tem que usar de acordo com o seu cabelo Ah, no meu 5 minutos pesou Então Deixa 3 Entendeu? Você vai ter um resultado bom Sem o peso Quanto mais você deixar Mais aquele produto vai impregnar no seu fio Mais vai penetrar E mais vai pesar seu cabelo Então às vezes fica tão oleoso Tão encebado Que depois você tirou o creme Você tem que voltar pro chuveiro Lavar E aí ó Perdeu o tratamento Desperdiçou o produto Entendeu? Então não vale a pena mesmo No caso da reconstrução Dependendo também da máscara Da potência Do efeito dela Se é uma reconstrução muito potente Se ela falar que é pra ficar 5 minutos 3 minutos Gente Deixa o tempo que ela tá pedindo Como eu falei Isso tudo foi pesquisado em cabelos naturais Eles testam em vários fios de cabelo E vão testando E vão vendo Cabelo com tinta Cabelo com química Cabelo descolorido Cabelo natural Fazem muitos testes Antes do produto chegar no mercado Então Se ele tá falando que é 3 minutos Ai mas eu paguei 200 pau nessa máscara Vou deixar só 3 minutos É desperdício Não Desperdício é você usar o tempo errado dela Tá? E a reconstrução Principalmente se tiver queratina E for aquelas muito potentes Se você deixar muito tempo no meu cabelo Ah meu cabelo tá muito danificado Márcia Você tá precisando de uma reconstrução power Tá bom Tudo bem Faz uma reconstrução power Mas não precisa deixar horas no seu cabelo Por quê? Se ela tiver queratina O que que pode acontecer? Ela vai dar um efeito contrário Em vez de trazer um tratamento Melhorar teu cabelo Deixar ele resistente Deixar ele bonito Deixar tratado Ela pode deixar teu cabelo extremamente rígido Ressecado Parecendo palha E até mais quebradiço É o mesmo que acontece Quando você usa muito produto com queratina E se você também deixar muito tempo no cabelo Então Gente É sério isso Prestem atenção no que tá escrito Mesmo uma máscara levinha Tipo uma escala O Neutrox da vida Que tem ação mais condicionante também O tempo de ação deles é rápido Ah mas aí Cinco minutos Eu não sinto efeito no meu cabelo Gente Uma hora vai ficar no teu cabelo Tu acha que melhora mesmo? Você tem certeza? Bom Cada cabelo é um cabelo né Eu gosto de seguir o que tá escrito nas embalagens Sempre seguir o tempo de ação E raramente dá errado E quando dá errado Eu diminuo E aí o produto dá certo Então Use conforme você sentir Que seu cabelo tá dando certo Tá Mas tente seguir ao máximo A indicação do tempo de cada produto Gente Isso faz toda a diferença Pra um resultado perfeito Um resultado positivo No seu cabelo Deixa mais Não vai melhorar Intensificar o tratamento Pelo contrário Pode trazer um efeito negativo E depois você vai odiar esse produto E vai falar Ah é uma porcaria Mas não Você que usou errado Então meu recadinho agora é pra vocês Miga sua louca Se você é dessas Que passa o produto no cabelo Põe a toque Vai fazer faxina Vai fazer comida Vai fazer um monte de coisa Fica ali na internet Quando veja é final do dia Você ficou horas e horas Com o produto no cabelo Para com isso Você pode ter até resultados piores Do seu cabelo O cabelo acabar piorando Do que melhorando Então o produto Ficar no cabelo Além do tempo pedido Na embalagem Não vai trazer um resultado Melhor pro seu cabelo Tá Não mesmo Então fica aqui a diquinha Meu puxão de orelha Pra vocês Suas tapequinhas Que fazem isso E é isso Espero que tenham gostado Espero que tenha ajudado Espero que tenha colocado Um pouco de juízo Na cabeça de vocês Pra usar o produto corretamente E se vocês gostam De vídeo desse tipo Deixa aí embaixo Um tema que vocês querem Que eu fale Sobre cabelo Sobre produtos Dicas Tirando dúvidas Que eu vou trazer pra vocês Tô tentando trazer Toda quarta-feira Um vídeo assim E se gostou Não esqueça De deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder Nenhuma dica E por hoje É só Beijos no coração Até a próxima Tchau, tchau Fui